Vamos fazer vídeo hoje do cérebro né, não lembra não que eu vou digitar que eu to do cérebro do Shazam tá, é o cérebro de si É o inimigo da Patrícia do Destino tá, a edição da minha paixão que apareceu foi na edição 23 de março de 1964 Ele foi, é, nossa, ele foi né Ele, né, ele é desconhecido, ele é um ciborgue né, ele faz parte da, ele tem passeia com o Moshu Man né, que é um guila, então é bem interessante esse guila, então é bem interessante aqui Vai ser os próximos vídeos tá, então é, vai ser um próximo vídeo dele tá, vai ser vídeo dele, faz um vídeo hoje tá, vai, então é para essa semana que vai ser ele e o cérebro E vamos falar aqui mais aqui, ah, ele, né, ele, deixa eu, vamos falar a história de alguém dele Vamos ver se eu estou aqui com a chance de ver o YouTube aqui ó, não, estou antes tá, então vamos gravar o vídeo e já editar o vídeo de amanhã tá, tem outro vídeo para editar ainda É, então o cérebro realiza um experimento em mais, é para aumentar a sua inteligência, uma delas é engolir, que ele chama de Moshu Man É, ele, toca por quase uma década, eles estão lá no seu assistente pessoal, seu colega, igual as quad, fica, que é o chefe né, fica com ciúmes do seu trabalho, ele faz o que é cérebro Então, vocês já pegam, então, uma expansão, então o chefe né, o chefe tá batendo e desce, né, então ele vai, é, é, faz o que o cérebro, vocês já pegam, né Expansão e desce o seu corpo, pelo cérebro do BV, que, claro, o Ivanês já colocaram um corpo robótico, Moshu Man, o cérebro tá subindo uma, uma rede de computadores que mantém funcionando O Moshu Man, o Moshu Man, a expansão de conquistar o mundo, esse fim da década, onde, onde, onde executar membros, como a Mademirou, original e mortos Como é que esse, nazista aqui né, esse nem tá nazista, esse nem nazista aqui do carro Acho que é, aqui ele aparece, ele aparece titãs Não, 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 titãs tá, eu tô E, ai, aparece mesmo Nossa Mas é até feia Eu tô, eu tava relendo, tá, uma história do cérebro ontem, então é bem interessante, tava Tava, tava relendo o É, né, o Gakus também, aí ele vai, Cláudio agora é coincido como chefe, talvez uma série de outros pacientes, acidentes que ele ainda manipulou O Mesh de Mestina, que forma o amado, que não foiBestina, e Toninho, vai emitir um incidente reais, acidentes genuinos O cérebro lançou otır, nosso depois ele vai se ressurge depois ele vai ter o batalho do Clint Morrison 2011 vai ter o reboot então é na verdade o Byron geralmente um sentista da nova Inglaterra chamado MC que fez pênis e o Guguida chamado Byron para aumentar o cintecto e tomada como domingo 17 e um assistente quando ocorreu uma explosão se provocou o MC ficou com a mente queimada e o Byron salvou sua vida percebeu no seu cérebro depois de cada escolha dos humanos Byron levou a mala atacar os humanos que eles se culpavam pela situação que em seguida ele vai receber um nervo ou típico cibernético para queimbar o MCV então de um impasse com a idade de crimes especiais mas que saiu dentro da camada assim que ajudaram com que eles rendessem em um futuro de um desanório do tempo ele vai ajudar o Guguida God os seus assistidos na pt pela afirmativa para de novo o homem animal e hoje que eles estão com ele no salário fixado esse exército é um homem animal agora o o até fico com medo de de não ter não ter vídeo né passar por aqui uma semana mas é isto é isto não poderia voltar não do vilão o Igor vai posicionar ele é galera para o debate ele vai ter né entrega do nível gênio vai ganhar de aluguel ter bionica realmente é consciência de massa também está aparecendo na animação dos jovens aparecendo no experimento para comer jovens titãs em debate batman os mavis eximidos injustiça jovem e jovens titãs e ação no jogo eu comecei de segunda fase batman os mavis eximidos injustiça jovem e jovens titãs e supervivenção é galera bem interessante eu estava lendo ontem edição lendo as duas novas de si que eu estava aqui eu quis reler então fui reler pra como quem que ele vai esconder com a jorge mais fofo e as três primeiras histórias eu com a madame E ela vai fazer um review em breve, acho que tem até review, mas vale a pena fazer um review, né, um review, né, mais atualizado, né, review que tem, acho que tá mais antigo, né, review. Então tá comentando aí, ele aparece, né, e eles vão meio que, é bem interessante essa história tá aqui, eles vão, é, como se diz, eles vão ter uma ajuda, eles vão ajudando, meio que ajudar eles, né, é, afetar a madame, né, mas é bem legal, tava lendo, então é, eu gostei, eu gostei bastante, eu, enfim, é, com a Link, eu tenho, eu tenho combateção no meu 1, eu não vou cobrar, porque, eu escolhi Messi, penso que ele são meus nessa fase, tem o Jorge Pérez, né. Então galera, tchau, deixa o like, tá, e é, sem panão, que eu assinio, né, é, tá bom, tchau. Tá bom, mas, tô aqui, não, só escuta...